Privet proclib neviesti, privet procliz enir Eu sou o Tavigas aqui do Super 8 e hoje... Valei minha nossa senhora dos cachimbinhos do sumirim Que a Rússia tá tentando fazer filme de gênero, tá tentando Mas quantas tentativas mais a gente vai ter que suportar até eles acertarem, hein? Ah, fazer o que, né? Simbora! O terror da Rússia é terrível? O que é pior? Um prato de pamonha mofada ou esse filme? A noiva é um fantasma, um zumbi ou tudo junto? Tudo isso e muito mais nos peores filmes topando Na Rússia de não sei quando ir lá vai bolinha, após uma noiva empacotar Coincidentemente, no dia do seu casamento, o seu ex-futuro quase-esposo Que também é fotógrafo, captura sua alma num negativo Apesar disso, a difunta só queria dar uma cochilada E de novo, e de novo, e de novo... Ah, a gente já entendeu E pra tentar trazê-la de volta, o Zé Oreba lá faz uma macumba pesada Pra alma de sua noiva possuir uma jovem mulher Só que a de Itaku já veio com defeito, toca o terror e ainda depois de 100 anos Faz o povo chorar sangue quando ela tá enfesada A noiva é ruim com louvor É ruim pra caboges E o que é pior, eu precisei assistir duas vezes Porque a Paris Filmes fez o favor de lançar essa desgraça dublada em inglês e com legenda Por que Paris Filmes? Como é que vocês chegaram nessa conclusão que seria uma boa ideia Em vez de trazer o filme em russo, né? Trazer ele dublado em inglês Inglês é nossa segunda língua, eu não sabia? Eu já não sou um amante de dublagem Mas pelo menos se tivesse dublado em português, eu até entenderia Pegaram o lado ruim de cada coisa A legenda faz, sim, você perder um tico de atenção da tela E a dublagem joga fora os diálogos originais Agora me digam, do que adianta ver filmes de outros lugares do mundo Se a gente não pode apreciar a língua original? E é uma dublagem pavorosa pra completar O som tá limpo no plano e tem um chiado no contraplano E aí, pra ser justo com o filme, eu tive que baixar Porque só assim pra eu poder assistir com o som original É um pouco menos terrível, mas ainda assim, é terrível Pois bem, vamos lá Apesar da premissa de roubo de corpo ser promissora É só a gente pensar em filmes como Corra O filme desperdiça qualquer possibilidade de sucesso Com uma história que não avança Sugere nada, sugere nada É chata e cheia de ideias desconexas Tem até alguns conceitozinhos diferentes Que poderiam funcionar se fossem bem trabalhados Como a mulherzinha chamando ela mesma Sendo chamada por ela mesma Mas, o que tem a ver o c*** com as calças? É a história de uma mulher que ressuscitou no corpo de outra E veio com defeito Pois é, não tem sentido São ideias jogadas aleatoriamente no meio da trama E sem propósito que não seja encher linguiça Porque senão o filme não teria duração suficiente Pra ser um longa-metragem E olha, é uma hora e meia Mas que parece longo para um c*** O terror? Bom, começa com um prólogo Que até parece que vai ser amedrontador Com uma noiva defunta Com uma pintura nos olhos tenebrosa Mas é só a cena começar a rolar Que logo o medo passa E dá lugar ao riso Involuntário E o diretor leva o filme tão a sério, tadinho Através de um traveling solene Na cara do fotógrafo Mas não dá, não dá A defunta com preguiça é engraçado demais, mano Você não notou isso? Vai lá tirar uma foto e ela Vai lá tirar uma foto e ela Defunta com preguiça É a primeira vez que eu vejo na vida Ai, ai, valeu a tentativa Mentira, valeu não Porque depois que você saca o contexto do enredo Toda a tensão que o diretor tenta provocar nessa cena É a troco de nada Pois não encaixa e foge da proposta Não tem nada de sobrenatural aí Já que a noiva só se torna uma ameaça Depois do ritual Até aí o máximo que ela pode fazer é apodrecer e feder E o diretor tá tão desesperado Pra mostrar se viço e apresentar um filme tenso Que coloca até um vulto gratuito na cena Mas o filme começa e já tá atirando pra tudo que é lado Depois desse começo trópico Até parece que o filme vai investir na atmosfera Com um casarão bem escolhido e aproveitado Pela direção de arte Com um bom trabalho de som Com um ranger de piso Portas e imóveis velhos E uma trilha sã Desde o tema principal Até os zumbidos suaves Que preenchem a cena e dão desconforto Só que tem tanta estupidez acontecendo em tela Que fica difícil se concentrar nas partes boas O filme até finge que vai resistir aos clichês Mas essa sensação dura só uns dois minutinhos mesmo No máximo Logo logo rende-se as convenções de jump scares Portas que se abrem sozinhas Alucinações Tem cara de clichê Parece clichê Mas... Mais nada É clichê mesmo O terror é ruim Minto É péssimo É chato Não assusta Não aterroriza Não desenvolve Não faz sentido Não explica Sabe o que faz? Enrola Ou melhor Finge que tá enrolando E se prepare pra bastante humor involuntário Ou você vai me dizer que dá pra levar a sério esse quadro A mulher com cara cisuda de besta-fera Quem é que tira uma foto assim, gente? Nem a própria besta-fera Pois é Coesão narrativa não tem E coesão dramática também não tem Quase nada faz sentido nessa desgraça E nunca é bom sinal Quando a gente para de prestar atenção Pra ficar se perguntando E se prepara porque agora vai ter spoiler pra... Pra boba da peste Tô nem aí Eu tô puto também Pra começar de converso Se o boy se preocupa tanto com a sua cremosa Por que que cacetas ele levou ela pra aquela casa dos diabos daquela família? Ah, mas eles iriam voltar no dia seguinte Ok, mas eles foram pra lá pra quê? Porque chegando lá eles não fizeram absolutamente nada E outra Quem tem uma família demente daquela Não leva a esposa pra apresentar, né? Diz que é órfão, tchau e bênção E o desnaturado nem dorme com a esposa Depois ela desaparece por um dia, dois dias E passa o bastão da idiotice pra guria cheia de dente Que presencia e ouve coisas bizarras Vê a si mesmo o tempo todo Viaja no tempo E ainda fica lá perambulando com aquela cara de songamonga desnutrida E o que mais tem é oportunidade pra ela sair daquela bagaça de casa Mas ela sai? O que que você acha? Pra você ter noção Ela é tão topeira que vai passar roupa ferro com um copo de café em cima da roupa Essa daí passou duas vezes na fila de entrega de burrice O carro tá lá, só esperandinho ela Mas claro que ela não vai embora Ela vai investigar Porque decide do nada que é investigadeira Aí encontra o namorado, tenta desamarrar ele Coisa nenhuma Fica gritando Aí a coisa ruim aparece Ela sai se estrumbicando toda E cai sozinha Sozinha Mas se a mulherzinha é burra Os vilões não ficam muito atrás, não Se eles querem transferir a véia monstra pra dentro da songamonga Por que será que eles deixam ela lá passeando livremente pela casa? Crianças, lição de casa Se você vai enfiar uma alma dentro de uma outra pessoa O que custa amarrar logo a biscoitada pra evitar que ela fuja? Eles já fizeram isso com um cara que é da família E alguém consegue me explicar por que a tia tá tratando ele tão mal? Por que que ela tá torturando ele? Mas você vai realmente esperar alguma coisa de uma médica Cuja vida depende da virgindade e da cara de pamonha E se contenta em perguntar Pior, se contenta com essa mínima balançadinha de cabeça Examinar pra quê? Né? Tem necessidade, né? Só a vida dela que depende disso Porque a graça é viver perigosamente Mas foi uma balançadinha tão mínima Que teria que consultar o bandeirinha pra ver se balançou mesmo Aí depois ainda fica surpresa quando a bichona monstra fica puta Porque possuiu um corpo que já furou um fofo E ninguém desconfiou que ela é uma mulher casada E pode, né? E qual é a dessa monstra também? Estamos em novos tempos Por que que ela só quer um corpo virgem? É por dica Essa coisa de sesco é muito pecaminoso Matar o povo no grito pode agora Dar um fukifuk nutritivo não pode porque o diabo briga Ah, vai tomar no Se já meteram um arquivo demais no HD É só formatar e correr pro abraço Morta-viva, cheia de frescura, af A propósito Alguém entendeu como a zumbia funciona? Uma hora ela parece cadavérica e se arrasta Na outra ela vira essa coisa com cara pintada de tinta guache E ganha superpoderes Os superpoderes dela também não fazem sentido Ora o grito mata arrancando os olhos Ora assopra as pessoas pra longe com o bafo centenário dela E ora ela causa uma ventania na casa Que, hein? De repente ela virou a tempestade dos X-Men? Isso é ridículo E se ela não aguenta ficar no corpo de uma transuda? Por que ela não teve faniquito quando possuiu a irmã do carinha lá? E essa nem precisou ser enterrada pra ser possuída E mais, se ela pode dispossuir a qualquer momento Por que que não dispossuiu a mulher? Ai, melhor ainda Por que que eu ainda tô esperando respostas lógicas Pra um filme tão péssimo e sem sentido? Eu não sei, eu sou idiota pra ficar procurando o Oscar O filme estabelece regras pra logo em seguida ignorar E assim mesmo, e é porque é E é eu que tenho que me f*** com as minhas perguntas E eu poderia ir bem além Como por exemplo De onde saiu esse carro? Por que a mocoronga pega o negativo Pega uma lamparina E em vez de tocar fogo no troço Que acabaria com a maldição Fica lá segurando e olhando com a cara de peidei Não sei quem foi Por que essa casa não pegou fogo Se começou a queimar por dentro Ninguém apagou E ela é toda de madeira carcomida Cressiva É É bem bonita Tá bom o seu gosto Mas eu não vou fazer essas perguntas Não, não Eu vou parar Porque eu preciso prezar pela minha saúde mental Que fico bem desgastada depois desse filme E essa é minha reação para esta bomba Este foi mais um episódio de piores filmes do mundo Dessa vez foi uma coisa nova Foi um filme que recentemente saiu do cinema Olha só que coisa Pode abrir precedentes interessantes Não é verdade, não é verdade, não é verdade Só não dá pra fazer com filmes que estão no cinema Porque eu preciso ter o filme disponível Para poder analisar detalhe por detalhe Tem alguém que defende esse filme? Eu vou ficar curioso de ler E eu queria também que vocês deixassem aí as sugestões de vocês De outros filmes que podem entrar nesse quadro Por favor, deixem aí Eu tô sempre de olho E pode contar que o próximo vai sair dessas sugestões Gostou desse vídeo? Deixa o seu like Gostou do canal? Se inscreve Por que eu tô cantando assim? Eu não sei Então é isso Mais um Super 8 Ou tá chegando ao final? Fico muito grato pela atenção de vocês Muito obrigado Até a próxima E é assim que se trata Zumbis Fantasmas com a cara pintada de cal Zumbis Fantasmas E aí Tchau